Campeão 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 Camelo 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 Cuidado 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 Ginásio 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 Inverno 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 Enverno Inverno 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 Ordem 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 Já 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 Friado 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 Campeão Campeão Camelo Camelo Cuidado Cuidado Ginásio Ginásio Inverno Inverno Joquita Joquita Foguete Foguete Ordem 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 Já 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 Friado 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 Pia 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 Visunhança Visunhança Vizinhança Vizinhança Coragem 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 Solitário 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 Ângulo 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 Seis 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Abacaxi 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 Treinador 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 Nadar 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 Pia Pia Vizinhança Vizinhança Coragem Coragem Solitário 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 Ângulo 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 Seis Seis Desenho animado Desenho animado Desenho animado Space Abacaxi Abacaxi Treinador Treinador Nadar Nadar Cortina 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 Pipa 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 Carpinteiro 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 Espero 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 Cânduru 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 Venho 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 Precisar 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 Pele 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 Tecnologia 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Cortina Cortina Pipa 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 Crepinteiro 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 Espero Espero Cânduru Campebi Cânduru Cânduru Banho 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 Precisa 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 Pele PEL TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA LUGAR, COLOCAR LUGAR, COLOCAR PERNA 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 GATO 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 SAVIO SÁVIO 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 TÊNIS DE MESA TÊNIS DE MESA BOCA 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 OCUPADO 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 BOCA 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 Guarda Vestido 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 Congelar 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 Perna Perna Gato Gato Sábio Sábio Tênis de mesa Tênis de mesa Boca Boca Ocupado Ocupado Balão Balão Guarda Guarda Vestido 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 Congelar 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 Vazo Vaso Vazo Vaso Vaso Vazo Difícil 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 Pato 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 Ouvim 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 Arrepender-se 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 Aventura 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 Tratado 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 Diferente 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 Resumo 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 Padeiro 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 Vaso Vaso Difícil Difícil Pato Pato Ouvim Ouvim Arrepender-se 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 Aventura 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 Tratado 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 Diferente diferente Resumo Resumo Cadeiro Cadeiro Fogo 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 Ganância 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 Caminhar 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 Café 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 Acertar 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 Motocicleta 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 Esvaziar 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 Chate 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 Plástico 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 Morango 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 Fogo Fogo Ganância Ganância Caminhar Caminhar Café Café Acertar Acertar Motocicleta Motocicleta Esvaziar Esvaziar Chato Chato Plástico Plástico Morango Morango Reposa 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 Abençoe 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 Grande 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera Deficiência 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 Palha 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 Biogum 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 Cadeira 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 Doces 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 Generosidade 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 Reposa Reposa Abençoe Abençoe Grande Grande Gistecer 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 Deficiência Palha Palha Biogum Biogum Cadeira 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 Doces Doces Generosidade Generosidade Foto 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 enigma 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 fábrica 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 escorregar 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 AIP 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 Atividade 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 Diamante 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 Calçada 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 Curso 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 Pijamas 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 Foto Foto Enigma Enigma Fábrica Fábrica Escorregar Escorregar AIP 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 Atividade Atividade Diamante Diamante Calçada 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 Curso Curso Pijamas Pijamas Selecionar Slicionar 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 Val 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 Fsecha Fschecha 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 Tozinhos Pauzinhos 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 Média 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 Preto 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 Ilha 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 Boça 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 Cussar Arranhau Cussar Arranhau Cussar Arranhau Cussar Arranhau Respeito 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 Selecionar Selecionar Val Val Fechecha Fechecha Palzinhos Palzinhos Média Média Preto 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 Ilha 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 Bolsa 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 Cussar Arranhau Cussar Arranhau Arranhau Cuossar Arranhau Arranhau Armário 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 Secretário 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 Tigre 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 Inteligente 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 Despertar 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 Urano 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 Mistério 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 Contraste 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 Dinheiro 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 Pugada Pugada Armário Armário Secretário Secretário Tigre Tigre Inteligente Inteligente Despertar Despertar Urano Urano Mistério Mistério Contraste Contraste Dinheiro Dinheiro Fúria 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 útil P2 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 Imaginação 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 Agosto 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 Joalharia 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 Neatrum 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 Quarta-feira 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 Verde 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 fúria fúria pared pared útil útil pesegum pesegum imaginação imaginação agosto agosto joalharia 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 neutro neutro quarta-feira 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 verde verde cola 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 facilmente 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 País Lançamento 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 Focão 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 Pique-pau 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 Brigo 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 Plutão 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 Aumentar 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 Imagina 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 Cola Cola Facilmente Facilmente País 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 Lançamento Lançamento Falcão Falcão Pique-pau Pique-pau Plutão Plutão Aumentar Aumentar Imagina Imagina Realizar 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 Bastão 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 Tesouras 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 Isca 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 Explicação 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 Laranja 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 Ver 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 Osso 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 Dentista 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 Grosseiro 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 Realizar 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 Bastão 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 Tesouras 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 Isca Isca Explicação Explicação Laranja Laranja Ver Ver Osso Osso Dentista Dentista Grosseiro Grosseiro Sobre 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 Camada 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 Maio 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 Imenso 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 Escolher 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 Ventoso 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 Músico 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 Nuvem 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 Advertir 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Sobre Sobre Camada Camada Maio Maio Imenso Imenso Escolher 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 Ventoso Ventoso Músico Músico Nuvem 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 Advertir Advertir Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Foca 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 Dancerino 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 Governo Mágico 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 Sveir Sveir Honesto 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 Tartaruga 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 Conta 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 Convenção 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 Foca Foca Dancerino Dancerino Governo Governo Mágico Mágico Cheveiro 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 Suspiro 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 Honesto Honesto Porto Tartaruga 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 Conta 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 Convenção Convenção Porto 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 Vivo 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 Cinco 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 Cometa 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 Prevulser 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 Cantares 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 Infância 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 Período Período de Férias 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 Torcer Revolar 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 Porto Porto Vivo Vivo Cinco Cinco Cometa Cometa Prevolcer Prevolcer Cantar Cantar Infância Infância Período de Férias Período de Férias Torcer Torcer Revelar Revelar Detectar 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 Balanço 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 Suspeito 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 Capaz 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 Incomodar 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 Universidade 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 Desvanessa 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 Pasado Pasado Passado Pasado 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 Primavera 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 Primavera, passar, 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 detectar, detectar. Balanço, suspeito, suspeito, capaz, capaz, incomodar. Incomodar, universidade, universidade. Desvaneça, desvaneça. Passado, 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 primavera, primavera, passar, passar, decente. Descente, decente, decente. Vizinho 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 Nação 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 Carteira 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 Machucar 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 Escritura 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 Contudo Tulipa 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 Curva 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 Descente Descente Vizinho Vizinho Nação Nação Carteira Carteira Azul Azul Machucar Machucar Escriturário Escriturário Contudo Contudo Tulipa 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 Curva 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 Tepino Tepino Pepino 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 Cego 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 Afetar 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 Ritmo 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 Cedo 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 Romancista 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 Músculo 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 Tradicional 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 Chevoso 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 Capacete 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 Capino Capacete 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 Ritmo Ritmo Cedo Cedo Romancista Romancista Músculo Músculo Tradicional Svevoso Svevoso Capacete Capacete Permitir 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 Orgulhoso 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 Pressa 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 Cubo 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 Frango 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 Agonia 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 Enrelo 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 Unificar Influência 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 Oficial 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 Permitir Permitir Orgulhoso Orgulhoso Pressa Pressa Cubo Cubo Frango Frango Agonia Agonia Enredo Enredo Unificar 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 Influência Influência Oficial Oficial Casar 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 Errado 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 Pesadelo 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 Frequent Frequentemente 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 Presente 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 Serviço 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 De Praia de praia de praia de praia corpo 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 vela 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 berada 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 casar casar errada errada pesadelo pesadelo frequentemente frequentemente presente presente serviço 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 de praia de praia de praia vela vela parada 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 pera 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 nivea 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 luba jarda 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 Guardenap 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 Corriente 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 Cultura 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 Gigante 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 Opinião 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 Dormir Dormir Espera Abraço 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 Dibê Lula Dibê Lula Jarda Jarda Guardenap 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 Corriente Corriente Cultura Cultura Gigante 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 Opinião Opinião Bateria 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 Andorinha 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 Aranha 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 Girafa 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 Estalar 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 Ganhar 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 Corr 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 Casamento 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 Janeiro 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 Bateria Bateria Prazer Prazer Andorinha Andorinha Aranha Aranha Girafa Girafa Estalar Estalar Ganhar Ganhar Corre Corre Casamento Casamento Janeiro Janeiro Antigo 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 Escalar 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 Alegre 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 Água, 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 água. Confiança, 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 confiança. Continuar, continuar, continuar. Continuar, propaganda, 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 arma, arma, arma. Arma, arma, branco, 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 branco. Antigo, antigo. Escalar, escalar. Alegre, alegre. Modéstia, modéstia. Água, água, água. Confiança, confiança. Continuar, continuar. Continuar, propaganda, propaganda. Arma, arma. Arma, branco, branco. Temporada 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 Evolução 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 Frio 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 Universo 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 Pintura 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 Quantidade 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 Comente 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 Plano 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 Primeiro 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 Escritório 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 Temporada Temporada Evolução Evolução Frio Frio Universo Universo Pintura Pintura Quantidade Quantidade Comente Comente Plano Plano Primeiro Primeiro Escritório Escritório Reserva 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 Fresco 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 Lidar com 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 Presa Idiota Idiota Rhinoceronte 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 Tensão 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 Acho 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 Tormentoso 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 Reserva 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 Fresco Fresco Lidar com Lidar com Lidar com Magia 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 Presa Presa Tensão 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 Consciência 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 Estrangeiro Liberdade 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 Inicial 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 Sábado 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Marte 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 Solo 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 Campo 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 Grosso 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 Consciência 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 Estrangeiro 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 Liberdade Liberdade Emícim Ministro Estrangeiro Comestre Inícim Um Inicial Marte, solo, solo, campo, campo, Grosso, grosso, política, 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 Semana 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 Cortesia 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 Comida 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 Função Função Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Cadeira de rodas. Restejar. 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 Casa. 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 Boné. 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 Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Política. Política. Semana. Semana. Cortesia. 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 Comida. Comida. Função. Função. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Restejar. 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 Casa. Boné. Boné. Controlo remoto. Controlo remoto. Exposição. 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 Garagem. 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 Peito. 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 Igreja. 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 Chaminé. 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 Arregra. 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 Pogás. 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 Círculo. 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 Grato. 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 Outono. 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 Exposição. Exposição. Garagem. 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 Peito. Peito. Igreja. Igreja. Chaminé. Chaminé. Arregra. 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 Pogás. Pogás. Círculo. Círculo. Grato. Grato. Outono. Outono. Aroma. 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 Pivro. Livro. 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 Cisne. 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 Refeição. 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 Educavo. Educado. 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 Amilidade. 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 vício 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 conhecimento 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 Culpa 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 Descasca 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 Aroma Aroma Livro Livro Cisne Refeição Refeição Educado Educado Habilidade Habilidade Vício Vício Conhecimento Conhecimento Culpa Culpa Descasca 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 Estuto 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 Convite 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 Concha 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 Patriotismo 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 Campanha 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 Mobília 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Necessário 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 Sentir 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 Estilo 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 Estuto Estuto Convite Concha Patriotismo Patriotismo Campanha Campanha Mobília Mobília Loja de Departamento Loja de Departamento Necessário Necessário Sentir 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 Estilo Estilo Propor 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 Adormecido 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 RESTRINZIR 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 SOLTEIRO SOLTEIRO MILAGRE 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 Vantagem 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 Repolho 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 Hipocrisia 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 Divertido 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 Amarelo 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 Propor Propor Adormecido 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 Restringir 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 Solteiro Solteiro Milagre 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 Vantagem 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 Repolho 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 Hipocrisia 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 Divertido 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 Amarelo 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 Problema 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 Portão 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 Avô 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 Resistente 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 Estacionamento 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 Veado 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 Afeição 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 Seir 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 Animal 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 Ganso 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 Problema Problema Portão Portão Avô Resistente 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 Estacionamento Estacionamento Veado 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 Animal Ganso Ganso Plantar 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 Barulho 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 Cidade 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 Garganta 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 Conte uma mentira 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 3 Diabo 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 Horrôn 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 Congelando 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 Personagem 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 Plantar Plantar Barmulho Barmulho Cidade Cidade Garganta Garganta Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira 3 Diabo Diabo Horrôn 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 Congelando 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 Personagem Personagem Joia 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 Completo 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 chuteiras 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 terça 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 movimento 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 sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula efeito 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 irmã irmã sem 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 joia 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 completo completo chuteiras chuteiras terça 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 movimento 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 sala de aula sala de aula efeito 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 sem olhe para olho para olhe para olhe para olhe para olhe para Piscadela Fraco 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 Elefante 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 Rapidez 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 Educação 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 Terceiro 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 Vente 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 Noção 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 Prejuízo 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 Olho para Olho para Piscadela 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 Rapidez. Educação. Educação. Terceiro. Terceiro. Dente. Dente. Noção. Noção. Prejuízo. Prejuízo. Força. 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 Aeroporto. 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 Conduzir. 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 Impulso. 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 Biblioteca. 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 Sopa. 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 Sopa Emoção 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 Ensolarado 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 Outubro 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 Policial 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 Forte Forte Aeroporto Aeroporto Conduzir Conduzir Impulso Impulso Biblioteca Biblioteca Sopa 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 Emoção Emoção Ensolarado Ensolarado Outubro Outubro Policial 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 Germe 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 Furioso 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 Trem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bice Bice Bife Bife Supermercado 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 Engenheiro 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 Louco 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 Transmitir 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 Faca 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 Germe 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 Furioso Furioso Trem 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 Em linha Rita Em linha Rita Bife Bife Supermercado Supermercado Engenheiro 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 Faca Trabalhador 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 Basquetebol 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 Farmacia 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 Significar 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 Horizonte 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 Porta 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 Circa 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 Borda 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 Instinto 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 Trabalhador 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 Basquetebol 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 Farmacia 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 Significar 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 Horizonte Horizonte Porta 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 cerca cerca borda borda instinto instinto motorista cereja 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 gerir 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 poluição 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 construir 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 pulmão 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 nu pulmão pulmão ou ou Beira Beira Anacronismo 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 Frase 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 Adoração 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 Cereja Cereja Gerir Gerir Poluição Poluição Construir 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 Pulmão Pulmão Rompas 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 Beira 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 Anacronismo Anacronismo Frase 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 Adoração 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 Sorvite 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 Quadra 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 Relance 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 Presidentes 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 Dor 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 MASTIGAS 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 CHATIALPE 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 CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS SISTEMA 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 CHAVE 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 SURVIT SURVIT QUADRA QUADRA RELANCE 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 PRESIDENTE PRESIDENTE DOR 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 MASTIGAS 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 CHATIALPE 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 CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS SISTEMA SISTEMA Chave Chave Remédio 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 Breveiro 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 Caminhão 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 FACTO 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 Gabinete 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 Irmão 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 Virtude 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 Exemplo 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 Importante 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 LACUNA Revolução Rvicunda Research Revolução Revolução Recuperação Research Odester Resemplo Revolução Recuperação Revolução Berbeiro Caminhão Caminhão Facto Facto Babinete Babinete Irmão Irmão Virtude Virtude Exemplo Exemplo Importante Importante Lacuna Lacuna Psicologia 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 Turante 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 Lucura 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 Veja 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 Cheiro 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 Tendência 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 Possível 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 Salve 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 Porco 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 Viagem 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 Psicologia Psicologia Turante 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 Lucura Lucura Veja 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 Cheiro 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 Tendência 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 Pude Tendência Porco Porco Viagem Viagem Espelho 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 Nevado 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 Dedo 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 Cientista 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 Quinta-feira 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 Alegria 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 Mar 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 Padronizar 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 Comparecer 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 Dó 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 Espelho Espelho Nevado Nevado Dedo Dedo Cientista Cientista Quinta-feira Quinta-feira Alegria Alegria Mar Mar Padronizar Padronizar Comparecer Comparecer Dó Dó Tia 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 Alfaiate 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 Fócu 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 Biografia 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 Livraria livro Livraria 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 Minguei 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 Contemporâneo 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 Cabelo 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 Saltar 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 Sexta-feira 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 Tia Tia Alfaiate Alfaiate Foco Foco Biografia Biografia Livraria Livraria Ninguém Ninguém Contemporâneo Contemporâneo Cabelo 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 Saltar Saltar Sexta-feira 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 Segredo 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 Colocar Cucar Cucar Cuカ Cuhigh Cucar Seio 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 cheio rico 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 mil 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 reliquia 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 lenço 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 documento 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 questionário 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 hipopotamo HIPOPÓTAMO SEGREDO SEGREDO CULCAR CULCAR CHEO CHEO RICO RICO MIL MIL RELIQUIÁ RELIQUIÁ LENÇO LENÇO DOCUMENTO DOCUMENTO QUESTIONÁRIO 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 HIPOPÓTAMO HIPOPÓTAMO DESPREZO 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 SUR SUL SUR 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 GASTAR 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 Ninho 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 Fumaça 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 Honra 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 Gentil 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 Fera 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 Permanecer 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 Compartilhar 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 Desprezo 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 Sul. Sul. Gastar. Gastar. Ninho. Ninho. Fumaça. Fumaça. Honra. Honra. Gentil. Gentil. Fera. Fera. Permanecer. Permanecer. Compartilhar. Compartilhar. Estufa. 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 Talento. 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 Recuperar. 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 Fume. 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 Tocar. Tocar. Tocar Tocar Ovelha 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 Puxar 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 Feio 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 Oceano 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 Fevereiro 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 Estufa Estufa Talento 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 Recuperar 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 Filme Filme Tocar 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 Feio Oceano Oceano Fevereiro Fevereiro Cessar 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 Navio 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 Ficção 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 Golpe 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 cantina memória proteger coisa retinham 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 vaidade 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 cessar cessar navio navio ficção ficção golpe golpe cantina cantina memória 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 proteger proteger coisa 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 gatinho gatinho vaidade 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 introduzir 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 inferno 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 ampliar 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 Ampla, 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 Ampla Ferver, 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 Ferver Queimar, Queimar, Queimar Pinha, 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 Pinha Introduzir, Introduzir Lavo, Lavo Inferno, Inferno Fido do pé, Fido do pé Ampliar, Ampliar Entrar, Entrar Ampla, Ampla Ferver, Ferver Queimar Queimar Ping Ping Abrir 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 Desperdício 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 Emburgir 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 Moeda 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 Profissão 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 Temperatura 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 Longe 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 Pai 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 Ambição 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 Recomendar 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 Abrir Abrir Desperdício 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 Emergir 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 Moeda 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 Profissão 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 Temperatura Temperatura Longe Longe Pai 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 Ambição 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 Recomendar Recomendar Meio Mayo 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 Tio 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 Helicóptro 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 Novembro 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 Teoria 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 Contagem 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 Perdoares 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 Milha 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 Salto 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 Iulancia 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 Maio Maio Leão 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 Helicóptero 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 Novembro Novembro Teoria 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 Contagem 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 Perdoares 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 Milha 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 Salto 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 Elegância 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 Suave Elf 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 Pão 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 Dois 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 Linha 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 Sujo 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 Prosperidade 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 pé 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 caracol 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 cotovelo 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 suave suave alvo alvo pão pão dois dois linha linha sujo prosperidade 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 pé pé caracol caracol cotovelo cotovelo estante 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 panela 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 sede sede Seed papel papel me 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 eterno 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Quieto 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 Prata 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 Estante 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 Panela Panela Cida 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 papel papel Cida 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 Eterno Apartamento Apartamento Cidade Natal Cidade Natal Quieto Quieto Prata Prata Tio 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 Tulfon 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 Beleza 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 Peru 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 Monopólio 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 Crítica 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 Instrumento 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 Sobreviver 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 Hábito 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 Excelente Tio Telefone Beleza Beleza Peru Peru Monopólio Monopólio Crítica Crítica Instrumento Instrumento Sobreviver Sobreviver Hábito Hábito Excelente Excelente União 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 Matavó 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 Bolo 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 Taro 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 Pombo 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 Chezacum 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 Ganho Ganho Escrever Lareira Família 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 União União Metabol Metabol Bolo Bolo Touro Touro Pombo Pombo Casaco 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 Ganho 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 Escrever 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 Lareira Lareira Família Família Chaleira 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 Grau 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 Mês 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 Ódio Ódio Vinho 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 Quase 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 Ler 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 PICANTE 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 CALÇÃO 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 Cheleira Cheleira Grau Grau Mês Mês Ódio Ódio Vinho Vinho Durido Durido Quase Quase Ler Ler Picante Calção 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 Sensato 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 ataque 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 mecaco 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 macaco lenda 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 lixo 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 vaca 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 sombrio 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 descarte 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 avô sensato 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 felicitar felicitar ataque ataque macaco 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 lenda 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 lixo lixo vaca 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 sombrio 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 descarte 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 c definição 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 circunstância 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 FUNÇÃO 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 MOTIVO 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 Paz 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 Criança 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 Legal 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 Preocupado 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 Limpar 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 Leite 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 Definição Definição Circunstância Circunstância Função 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 Motivo 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 Paz Paz Criança 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 Limpar Leite Leite Ansioso 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 Projeto 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 Independência 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 Herditariedade 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 Pausinho Pausinho Pasta de Dentes Pasta de Dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES SETEMBRO 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 BALAIA 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 AUTOR 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 SOL SÓ 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 ANSIOSO 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 PROJETO 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 INDEPENDÊNCIA 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 HERDITARIADAD HERDITARIADAD PAUZINHO 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 PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES SETEMBRO 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 BALAIA 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 AUTOR AUTOR SÓ 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 Lento 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 Lagoa 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 Diminuir 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 Osso 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 Discutir 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 Complexo 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 Julho 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 Giro Placa 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 Lento Lento Lagoa Lagoa Diminuir Diminuir Osso Osso Discutir Discutir Complexo Complexo Julho Julho Violinista Violinista Giro 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 Placa Placa Sair 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 Classificação 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 Cantores 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 Cenoura Senhora 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 Brilho 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 Livro didaticum Livro didaticum Livro didaticum Livro didaticum Sentar 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 Metade 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 Lembrar 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 Simpatia 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 Sair Classificação Classificação Cantor Cantor Cenoura Cenoura Brilho Brilho Livro didático Livro didático Sentar Sentar Metade Metade Lembrar Lembrar Simpatia 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 Caridade 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 Ciúmes 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 Homenagem 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 aluna 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 cobertor 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 colar 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 Rápido 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 Cabeça 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 Chá 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 Trabalho 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 Caridade Caridade Ciúmes Ciúmes Homenagem Homenagem Aluna Aluna Cobertor Cobertor Colar Colar Rápido 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 Cabeça Cabeça Chá 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 Trabalho Trabalho Bússola 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 Desgosto 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 Compromisso 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 a régua 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 os seg Bundesregierung a régua a régua a régua DUMINARIA BANHAIR 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 SON 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 ISVIÇÃO 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 BANHAIR BANHAIR Banheira Banheira Bússola Bússola Desgosto Desgosto Compromisso A régua A régua A tor A tor Dominária Dominária Banheira Banheiro Banheiro Som Som Exibição Exibição Banheira Banheira Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Palco 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 Simbalizar 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 Ocance 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 Enfermeira 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 Colina 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 Gravidade 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 Paixão 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 Entrega 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Meio ambiente Meio ambiente Palco Palco Simbolizar Simbolizar Alcance Alcance Enfermeira Enfermeira Colina Colina Gravidade Gravidade Paixão 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 Entrega Entrega A final de semana A final de semana Faço 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Barreira 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 POPT 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 APLADIR 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 EXERCÍCIO 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 TRIMESTRE 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 SANGUE 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 ALMA 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 MARINHA 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 Faço Faço Agência dos Correios Agência dos Correios Barreira Barreira Pobre Aplaudir Aplaudir Exercício Exercício Trimestre Trimestre Sangue Sangue Alma Alma Marinha Marinha Arte 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 Soldado 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 Monotonia 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 Era 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 Raso 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 Perigoso 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 Camisa 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 Quadrado 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 camisola 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 bode 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 arte arte soldado monotonia monotonia era era razo razo perigoso perigoso camisa camisa quadrado quadrado camisola 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 bode bode harmonia 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 braço 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 barato 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 curiosidade 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 xilofone 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 pompa pompa xilofone 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 Procurar 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 Saladista 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 Lavar 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 Harmonia Harmonia Braço Braço Barato Barato Curiosidade Curiosidade Chilofone Chilofone Pompa 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 Criativo Criativo Procurar Procurar Sala Sala Investizz Sala 離pe Sala Lava Lava Lavar Rionir Venir 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 Melancia 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 Vermelho 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 Asno 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 Nativo 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 Boneco de Neve 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 Meçã 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 Famoso 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 Reunir Reunir Melancia Melancia Lixo 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 Reparar 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 Vermelho Vermelho Asno 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 Maçã Famoso Famoso Transbordar 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 Piscina 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 Fantasia 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 Tigela 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 Advogado 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 Terrible Terrível Terrível Nutrição Sozinho 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 Veículo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Transbordar Transbordar Piscina Piscina Fantasia Fantasia Tigela Tigela Advogado Advogado Terrível Terrível Nutrição 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 Sozinho 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 Veículo Veículo A floresta A floresta A floresta Adiante 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 Escova Escova Dental Escova Dental Escova Escova Dental Desenhar 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 Adulto 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 Seu 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 Mito 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 Olvum 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 Existência 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 Torção 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 Hostilidade 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 Adiante Adiante Escova Dental Escova Dental Desenhar Desenhar Adulto 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 Seu Seu Mito Mito Olvum 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 Hostilidade Abril 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 Conheir Conheir Colher Colher Lábio 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 Passatempo 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 Teatro 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 Aguarde 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 Sujeito 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 Difícil 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 Deleitado 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 Poema 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 Abril Abril Colher Colher Lábio Lábio Passatempo Passatempo Teatro Teatro Aguarde Aguarde Sujeito 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 Difícil 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 Deleitado Deleitado Poema Poema Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Junte-se 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 Estudioso 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 Refúgio 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 Empurrar Tumulto 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 Desafio 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 sécum 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 comédia 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 joelho 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 tio parlo tio parlo joelho 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 Empurrar. Empurrar. Tumulto. Tumulto. Desafio. Desafio. Século. Comédia. Comédia. Joelho. Joelho. Sultrar. 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 Gênio. 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 Galo. 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 Calendário. 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 Mamei. 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 Lua. 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 Toc. 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 Balé. Onda. 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 Estação. 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 Gênio Galo Calendário Mamãe Lua Lua Toque Toque Balay Balay Onda Onda Estação Estação Conforto 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 Cenário Nublado 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 Rosa 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 Elementar 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 Coração 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 Pausa 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 Pânico 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 Gavita 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 Conforto Conforto Cenário Cenário Nublado Nublado Cibonete 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 Rosa Rosa Elementar 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 Coração Coração Pausa 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 Pânico 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 Redação 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 Bumbeiro 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 Corredor 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 Conhecer 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 Castelo 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 Um 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 Olhar Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Base Buzz Buzz R R R R Montanha 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 Redação Redação Bombeiro Bombeiro Corredor Corredor Conhecer Conhecer Castelo Castelo Um Um Olhar fixamente Olhar fixamente Base Base Rã Rã Montanha Montanha Violento 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 Erro 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 Permissão 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 Receber 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 Desastre 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 Velozes 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 Gravata 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 Caché col Caché col Caché col Caché col Dirigir 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 Violento Violento Erro 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 Permissão Permissão Favor 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 Receber Receber Desastre Desastre Velozes Velozes Caché col Caché col Caché col Dirigir Seguro 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 Bruxa 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 Alimentação 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 Cintura 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 Ônibus 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 Cansado 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 Empresa 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 Perfeito 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 Enteleto 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 Sobrevivência 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 Seguro. Bruxa. Bruxa. Alimentação. Alimentação. Cintura. Cintura. Ônibus. Ônibus. Cansado. Cansado. Empresa. Empresa. Perfeito. 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 Enteleto. Enteleto. Sobrevivência. Sobrevivência. Suco. 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 Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Estômago. 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 Túnel. 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 Interesse. 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 Noite 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 Diário 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 Microscópio 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 Polgaz Polgaz Polgar Polgar Precioso 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 Suco Suco Ouvir por acaso Ouvir por acaso Estômago Estômago Túnel Túnel Interesse 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 Noite Noite Diário 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 Microscópio 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 Polgar Polgar Precioso 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 Fígado 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 Limitar 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 Fome 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 Patrão 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 Inteligência 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 Evitar 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 Estúpido 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 Escala 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 Falar 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 Cigarra 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 Fígado 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 Limitar 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 Fome 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 Patrão Patrão Inteligência Inteligência Evitar Evitar Estúpido Escala Escala Falar Falar Cigarra Cigarra Esquema 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 Comum 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 Polo 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 Danificar 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 Bombiar 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 Genela 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 Inventar 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 Revista 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 A rua A rua A rua A rua Recioso 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 Esquema Esquema Comum Comum Polo Polo Danificar Danificar Bombear 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 Genela Genela Inventar Inventar Revista 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 Provista Rua A rua Rua Flash Avista Recioso Revista Formiga Formiga Lindo 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 Chapéu 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 Urso 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 Glória 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 Gosto 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 Literatura 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 Ambulância 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 Cozinhar Fábula Formiga Lindo Lindo Chapéu Chapéu Urso Urso Glória Glória Gosto Gosto Literatura Literatura Ambulância Ambulância Cozinhar Cozinhar Fábula Fábula Futuro 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 Atrás 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 Violão 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 Tráfego 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 Coro 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 Repetir 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 Unânime 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 A principal 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 Altura Largo 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 Futuro Futuro Atrás Atrás Violão Violão Tráfego Tráfego Coro Coro Repetido Repetido Unânime Unânime A principal A principal A principal Altura Altura Largo Largo Minhoca 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 Submarino 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 Tempo Tempo Arquilis 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 Triunfo 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 Proveja 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 Geladeira 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 Curar 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 Molhado 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 Violino 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 Minhoca Minhoca Submarino 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 Tempo Tempo Arquilis Arquilis Triunfo 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 Proveja 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 Geladeira 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 Curar Curar Molhado 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 Violino 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 Garrafa Doveja Deraf Hora Deraf Hora 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 Kristale Quint Ponto Galeria 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 Febre 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 Cérebro 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 Origem 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 Velho 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 Ativo 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 Temor 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 Proverência 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 Garrafa Garrafa Ponto Ponto Galeria Galeria Febre 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 Cérebro 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 Origem Origem Velho Velho Ativo 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 Temor Temor Proverência 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 Fadiga 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 Professor 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Tornozelo 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 Saúde 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 Resolver 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 Caderno 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 Pescador 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 Decorar 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 Propósito 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 Fadiga Fadiga Professor Professor Ser bom para Ser bom para Tornozelo Tornozelo Saúde Saúde Resolver Resolver Caderno Caderno Pescador Pescador Decorar Decorar Propósito Propósito Poluído 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 Abaixo 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 Dragão 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Prática 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 Herói 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 Alta 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 Pessoa 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 História 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 Cavalo 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 Poluir-se Poluir-se Abaixo Abaixo Dragão Dragão Quefanhoto 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 Prática Prática Herói 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 Alta 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 Pessoa Pessoa História 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 Cavalo 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 Tezmil 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 Ombro 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 Armadilha 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 Almirante Fácil 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 Avião 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 Concentrado 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 Batata 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 Vtvo 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 Alto 10.000 10.000 Ombro Ombro Armadilha Armadilha Almirante Almirante Fácil Fácil Avião Avião Concentrado Concentrado Batata Batata Futebol Futebol Alto Alto Pescaria 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 Caverna 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 Amarbo 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 Quer 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 Nubuloso 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 Junho 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 Obstáculo 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 Ruga 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 Terra 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 Explorar 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 Pescaria Pescaria Caverna Caverna Amarbo Amarbo Quer Quer Nubuloso Nubuloso Junho Obstáculo Obstáculo Rugar Rugar Terra Terra Explorar Explorar Profundidade 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Dezembro 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 Milho 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 Adicionar 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 Ebalha Ebalha Tênis 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 Únstidad 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 Esquerda 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 Olhar em volta 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 De várias. Dezembro. Dezembro. Milho. Milho. Adicionar. Adicionar. Abelha. Abelha. Tênis. Tênis. Honestidade. Honestidade. Esquerda. Esquerda. Olhar em volta. Olhar em volta. Truque. 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 Quatro. 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 Oro. 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 Tradição. 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 Cavalaria. 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 Vejo. 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 Vejo Sobrinho 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 Espiar 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 Nuivado 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 Quinto 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 Troque Troque Quatro Quatro Ouro Ouro Tradição Tradição Cavalaria Cavalaria Vejo Vejo Sobrinho 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 Espiar 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 Nuivado 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 Quinto 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Queixo Caixou. Pequenum. Registro. Aritmética. 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 Residir. 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 Bilhete. 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 Barco. 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 Caixa de correio. Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Afiado 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 Desde a Queixo Pequeno Registro Registro Aritmética Aritmética Residir Residir Bilhete 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 Barco Barco Caixa de Correio Caixa de Correio Afiado Afiado Sólido 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 Mucanismo Mucanismo Mecanismo 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 Estrada 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 Fundição 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 Impor 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 Leva 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 Religioso 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 Serpente 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 Ponte 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 Morto 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 Sólido Sólido Mecanismo Mecanismo Estrada 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 Fundição Fundição Impor Impor Leva 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 Religioso 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 Serpente Serpente Ponte PONT MORTO MORTO ETOIAL 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 CONSTRUÇÃO 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 MEIA-NOITE 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 Fortaleza 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 Pó 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 Rejeitar 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 Hamburger 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 Travesseiro 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 Onsa 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 Garçonete Atual Atual Construção Construção Meia-Noite Meia-Noite Fortaleza Fortaleza Pó Pó Rejeitar 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 Onça Garçonete Garçonete Raiva 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 Lançar 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 Ciência 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 Olho 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 Botão 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 Calça 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 Antepassado 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 Cinzento 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 Crescimento 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 Sal 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 Raiva 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 Lançar 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 Ciência Ciência Olho 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 Calça Antepassado Antepassado Cinzento Cinzento Crescimento Crescimento Sal Coruja 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 Comando 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 Especial 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 Guarda-chuva 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 Negligenciar 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 Cura 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 Responsabilidade 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 Segundo 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 Virar 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 No grito No grito No grito No grito Coruja 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 Comando 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 Especial Especial Guarda-chuva Guarda-chuva Negligenciar 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 Cura 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 Responsabilidade Responsabilidade Segundo 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 Virar 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 No grito No grito No grito No grito Ainda 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 Jovem 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 Retorna 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 Mercado 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 Polegada 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 Bahia 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 Acidente 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 Mosca 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 Porcento 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 Próprio 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 Ainda 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 Jovem 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 Retorna 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 Mercado 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 Poogi Aldo do Poilem ẻ Ai Joves B容 Tipo Ainda C мяс Crença Livre Mosca Porcento Porcento Próprio Próprio Superar 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 Lagarto 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Justiça 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 Sagrado 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 Gevonil 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 Symbolo 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 Derramar 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 Incuido 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 Trombeta 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 Superar Superar Lagarto Lagarto Ao controle Ao controle Justiça Justiça Sagrado Sagrado Juvenil Juvenil Símbolo Símbolo Derramar Derramar Incluir Incluir Trombeta Trombeta Rotina 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 Qualidade 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 Fundo 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 PENSAR PERSEVERANÇA GISH 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 TROCA 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 ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ROTINA ROTINA Qualidade Qualidade Fundo Fundo Pensar Pensar Fluxo Perseverança Perseverança Giz Giz Troca Troca Multidão Multidão Aranha-ceu Aranha-ceu Tomate 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 Vidro 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 Vulae Bol Vula Bol Vula Bol Vula Bol Saia 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 Cemente 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Pinhasco 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 Acreditam 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 Texta 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 Civilização 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 Tomate 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 Vidro Vidro Vulaibol 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 Saia 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 Semente Semente Passa Crafte Cartão Pestal Cartão Pestal Pinhasco 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 Acreditam 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 Texta Texta Civilização Civilização Buraco 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 Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Silbores 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 Lago 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 Cofinho 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 Dificuldades 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 Colheita 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 Castanho 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 Feliz 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 Buraco Buraco Pontapé Pontapé Ceubores Ceubores Lago 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 Lugaz Lugaz Cofinho Cofinho Dificuldades Dificuldades Colheita Colheita Castanho Castanho Feliz 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 Criatura 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 Destino 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 Condutor 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 Espada 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 Apropos Parque 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 Deslizar 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 Coxa 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Desgraça 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 Criatura Criatura Destino Destino Condutor Condutor Espada Espada Propriedade Propriedade Parque 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 Deslizar 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 Coxa 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Desgraça 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 Ervilha 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 Lucro 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 Calamidade 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 Transporte 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 Espírito 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 Parece 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 Lírio 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 Processo 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 Masculino 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 Chão 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 Ervilha 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 Lucro 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 Calamidade 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 Transporte 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 Espírito 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 Lírio Lírio Processo Processo Masculino Masculino Chão Chão Relógio 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 Ruz 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 Manteiga 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 Desapontado 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 Conquista 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 Muito 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 Inveja 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 Sonho 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 Método 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 Lobo 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 Relógio 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 Ruz Ruz Manteiga 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 Desapontado Desapontado Conquista 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 Muito 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 Inveja 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 Sonho 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 Método 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 Lobo Lobo AP Transportar 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 De volta De volta De volta De volta Simples 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 Explorador 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 Tapete 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 Centímetro 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 Fantasma 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 Largura 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 Apagador 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 Resistência 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 Transportar Transportar De volta De volta De volta Simples Simples Explorador Explorador Tapete Tapete Centímetro Centímetro Fantasma Fantasma Largura Largura Apagador Apagador Resistência 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 Vocação 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 Electricidade Autricidade 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 Caro Caro, 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 alto, 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 tarde. Tarde, 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 Célula, Célula, Célula. Humidade, humidade, humidade. Ocidental, 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 ocidental. Ocidental, 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 ocidental. O longo, o longo, o longo. Queiloroso, queiloroso, queiloroso. Vocação, vocação. Eutricidade, eutricidade. Caro, 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 alto, alto, tarde, tarde. Célula, 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 umidade, umidade. Ocidental, ocidental, ocidental. O longo, o longo. Queiloroso, queiloroso. Acordado. 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 Soberençalha. 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 Ter. 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 Ter Crise 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 Científico 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 Parceria 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 Seco 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 Carne 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 Sonolento 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 Sonho lento. Folha. 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 Acordado. Acordado. Sobrancelha. Sobrancelha. Ter. Ter. Crise. Crise. Científico. Científico. Parceria. Parceria. Seco. Seco. Carne. Carne. Sonho lento. Sonho lento. Folha. Folha. Cução. Cossão. 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 Rio. 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 TORTA. 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 Júpiter, visão, 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 rosa, rosa, rosa. Pente, 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 pente. Agricultor, agricultor. Primo, primo. Primo, primo. Alongo, 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 alongo. Coção, coção. Rio, rio. Torta, torta. Júpiter, júpiter. Visão, 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 rosa, rosa, pente, pente. Agricultor, agricultor. Agricultor. Primo, primo. Alongo, alongo. Mãe. 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 Deserto Ocultar 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 Língua 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 Bem-sustido 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 Vampiro 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 Esfera 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 Cão 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 Espaço 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 Espécis 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 Mãe Mãe Deserto Deserto Ocultar Ocultar Língua Língua Bem-sucedido Bem-sucedido Vampiro Vampiro Esfera Esfera Cão Cão Espaço Espaço Espécis Espécis Carro Carre Carro 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 Cerveja 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 MENTE 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 PYRAMID 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 TOS 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 PODER 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 MISSÃO 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 RELAXAR 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 Carro Carro Cerveja Cerveja Mente Mente Pirâmide Pirâmide Tosse Tosse Poder Poder Missão Missão Ferramenta Ferramenta Relaxar Relaxar Uniforme Casamento 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 Sinto 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 Interruptor 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 Perto 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 Hora 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Superstição 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 Verão 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 Historiador 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 Massante Maçante 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 Casamento 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 Sinto Cinto Cinto Interruptor 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 Perto Perto Hora 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 Em breve Em breve Em breve Superstição 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 Verão Verão Historiador Historiador Maçante Maçante Alface 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 Cebola 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 Padaria Poveria 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 Ponte Ponto 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 Gestão 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 Agia Hagia Kama Conveniência Máquina Máquina Deixe 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 Alface Alface Cebola Cebola Padaria Padaria Ponto Ponto Questão Questão Águia Águia Cama Cama Conveniência Conveniência Máquina 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 Deixe 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 Imstrutivo 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 Cerco 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 Espaguete 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 Controvérsia 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Olhar 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 Orama 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Prever 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 Instrutivo Instrutivo Cerco 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 Espaguete Espaguete Controvérsia 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Nave Espacial Nave Espacial Olhar 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 Prever Despesa 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 Frustração 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 Impressão 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 Discernamento 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 Mês 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 Fazenda 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 Dificuldade 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 Seturno 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 Picnic 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 Centro 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 Despesa Despesa Frustração Frustração Impressão Impressão Discernimento Discernimento Mês Mês Fazenda 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 Dificuldade 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 Saturno Saturno Piquenique Picnic 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 Centro 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 Desistir 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 domingo 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 estímulo 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 perder-se 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 aperto 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 comprimento 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 promessa 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 mercúrio 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 rabo 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 desistir desistir domingo domingo estímulo estímulo perder-se perder-se aperto aperto comprimento 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 triângulo triângulo promessa 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 mercúrio mercúrio rabo rabo as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes as vezes único 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 concurso 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 Implorar 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 Teto 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 Negrau 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 Bravura 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 Tímido 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 Costela 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 Bárbaro 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 Às vezes Às vezes Único Único Concurso Concurso Implorar Implorar Teto Teto Negrau Negrau Bravura Bravura Tímido Tímido Costela Costela Bárbaro 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 País 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 Misturar 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 Acima 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 Pescoço 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 Caneta 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 Estádio 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 Tópico Tópico 1 Tópico 1 Tópico Tópico 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo Fotógrafo Tapagaio 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 Laboratório 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 País País Misturar Misturar Acima Acima Pescoço Pescoço Caneta Caneta Estádio Estádio Tópico Tópico Fotógrafo Fotógrafo Tapagaio Tapagaio Laboratório Laboratório Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Tubarão 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 Copo 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 Estrela 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 Relâmpago 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 Entrada 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 Parulhento 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 Solta 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 Destruir 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 Carimbo 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Tubarão Tubarão Copo 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 Estrela Estrela Relâmpago Relâmpago Entrada 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 Parulhento 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 Solta 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 Destruir 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 Carimbo 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 Morceria 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 Morrer de fome 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 Partida 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 Toalha 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 Pesar 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 Preparar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Carteiro 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 Desajun 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 Compositor 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 Morceria Morceria Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Partida Partida Toalha 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 Pesar 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 Preparar 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 Com certeza 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 Compositor Quarto 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 Aceita 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 Preconceito 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 Televisão 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 Triste 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 Refrigerante 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 Individual 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 Corvo 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 Economia 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 Baixo 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 Quarto Quarto Aceita Aceita Preconceito Preconceito Televisão 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 Triste Triste Refrigerante 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 Individual 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 Corvo 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 Economia 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 Baixo Corvo Roche aları Trocken Amor Rocha Dimit 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 Bem-estar 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 Atitude 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 Satisfeito 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 Voz 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 Anel 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 Unha 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 Público 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 Galinha 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 Rocha Rocha Dimit Dimit Bem-estar 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 Atitude Atitude Satisfeito Satisfeito Voz Anel Unha Unha Público Galinha Galinha Aluguel 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 Pedra 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 Cobertura 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 Membro 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 Insistir 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 Ingrim 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 Filha 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 Justa Justa Juha Netureza 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 DARF 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 ALUGUEL ALUGUEL PEDRA COBERTURA COBERTURA MEMBRO MEMBRO INSISTIR INSISTIR INGREME INGREME FILHA FILHA JUSTA JUSTA NATUREZA NATUREZA DARF 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 EXPERIÊNCIA 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 Anual 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 Sabedoria 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 Paredal 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 Todo 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 Escopo 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 Artista Artista Esforço 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 Importar 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 Presumção 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 Experiência Experiência Anual Anual Sabedoria 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 Paredal 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 Todo Todo Escopo 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 Presunção Presunção Década 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 TAPEL HIGIÂNICO TAPEL HIGIÂNICO TAPEL HIGIÂNICO TAPEL HIGIÂNICO MAPA 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 SURPREZO 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 PINISTA 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 CONFLITO 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 NOVO 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 CAUS 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 Fita Susto 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 Década Década Tapelo higiênico Tapelo higiênico Mapa Mapa Surpreso Surpreso Pinista Pinista Conflito Conflito Nove Nove Caos Caos Fita Fita Susto Susto Documentário 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 Minuto Março 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 Nariz 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 Surpresa 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 Sacrifício Sacrificio 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 Fino 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 Fortuna 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 Bravo 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 Importam 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 Documentário Documentário Minuto 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 Março Março Nariz Nariz Surpresa 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 Sacrificio Sacrificio Fino Fino Fortuna 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 Bravo 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 Importam 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 Borboleta 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 Revolução 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 Biscoito 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 Novo 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 Económico 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 Juiz 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 Inferior 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 Resoluto 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 Pés 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 Atriz 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 Borboleta Borboleta Revolução Revolução Biscoito Biscoito Novo Novo Económico 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 Juiz Juiz Inferior 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 Resoluto Inferior Inferior atriz renascimento 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 dia 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 passeio 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 vitória 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 urália 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 esticam 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 leve 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 luta 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 médicum 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 ajuda ajuda renascimento 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 dia 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 passeio 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 vitória 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 urália 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 Esticam. Esticam. Leve. Leve. Luta. Luta. Médico. Médico. Ajuda. Ajuda. Gerson. 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 Oito. 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 Cajun. 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 Queijo. Luva. 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 Pedir. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Pessageiro. Pissageiro 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 Candidato 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Abrir 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 Gravitação 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 Dir-son Dir-son Oito Queijo Queijo Luva Luva Pedir emprestado Pedir emprestado Pissageiro Pissageiro Candidato Candidato Ónibus escolar Ónibus escolar Abelir Abelir Gravitação Gravitação Amizade 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 Choc 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 Reino 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 Smafro 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 Semáfro Urar 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 Clima 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 Falhou 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 Transmissão 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 Trancar 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 Fruta Amizade Amizade Choque Choque Reino Reino Smafro Smafro Orar Orar Clima Clima Falhou Falhou Transmissão Transmissão Trancar Trancar Fruta Fruta Máximo 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 Profundo 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 Cricatura 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 Quente 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 Cozinha 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 Escola 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 Demitir-se 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 Monumento 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 Luxo 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 Elogio 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 Máximo 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 Profundo Profundo Cricatura 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 Quente Quente Cozinha Cozinha Escola Desenvolvação Milag попадando Luxo Elogio Elogio Acontecer 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 Contato 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 Fumaz 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 Arquiteto 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 Lápis 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 Periudo 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 Ultron Iltron B Mow Mão 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 Minha 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 Privilegio 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 Acontecer Acontecer Contato 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 Fumar Fumar Arquiteto Arquiteto Lápis Lápis Período Período Electrónico Electrónico Mão Mão Manhã Manhã Privilégio Privilégio Netação 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 Restaurante 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 Crosta 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 prosa 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 persuadir prosa persuadir 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 voar 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 Pesado 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 Abóbora Abóbora Coelho 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 Mesa 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 Netação Netação Restaurante Restaurante Crosta Crosta Prosa Persuadir 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 Voar Voar Pesado 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 Abóbora Abóbora Coelho 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 Mesa 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 Coelho 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 Coelho